Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por meio de seus profetas, Deus nunca deixa de orientar seu povo. Este é que muitas vezes se torna surdo a voz do Senhor e se afasta de seus ensinamentos. Evitando ter o coração dividido, acolhamos a vontade divina. Livro do profeta Jeremias Assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo, dizendo, Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para ser desfelizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então, Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor Salmo 94 Oxalá ouvisse hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria os celebremos. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisse hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisse hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, É por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da Salvação As curas promovidas por Jesus, para além do bem-estar recaído sobre os curados, também reintegrava tais pessoas ao convívio social, pois lhes restituíam a dignidade e a plenitude da vida. Jesus é acusado de realizar suas ações por meio do príncipe dos demônios, e não por meio de Deus. Contudo, ele devolve a pergunta e afirma que um reino dividido é facilmente destruído. Precisamos discernir e escolher com quem estamos e ao lado de quem nos posicionamos. Não é possível estarmos com os pés em duas canoas. Obviamente, não haverá estabilidade e em pouco tempo estaríamos dentro d'água. Recolher, por mais difícil que seja, implica renunciar, pois optamos seguir por determinada via assumindo as consequências dessa opção. Quem não se decide, vive na superficialidade e de forma inconsistente. Jesus tinha acabado de ensinar aos seus discípulos o Pai Nosso, a oração modelo de toda a oração cristã, a oração que abre o coração ao Espírito Santo. O reino é já uma realidade presente na terra e acontece uma cura. O povo simples enche-se de admiração. Mas há quem pense de modo diferente. Temos assim, como na primeira leitura, duas atitudes contrastantes. Uns ficam admirados porque intuem uma extraordinária presença de Deus no mundo, outros acusam Jesus de blasfêmia e de aliado do diabo. Jesus responde de modo incisivo, deixando os ouvintes concluir que Satanás não combate contra si mesmo. Sendo assim, a conclusão só pode ser a do simples. Está aí o dedo de Deus. Esta expressão lembra os prodígios realizados pela mão de Moisés no tempo do Êxodo. Para que não restem dúvidas, o próprio Jesus conclui O reino de Deus já chegou até vós. A expulsão dos demônios prova essa presença do reino, prova o começo de uma nova época de liberdade para quem acolher a alegre notícia trazida por Jesus. Oremos Senhor Jesus, enche-nos de consolação sabermos que és o mais forte e que contigo não há dificuldade ou provação que não possamos vencer. Diante de Ti, o demônio não passa de um pobre diabo e o mundo é vencido porque Tu o venceste. venha a nós na Tua palavra poderosa, venha a nós na Eucaristia, pão dos fortes. Faz em nós a Tua morada e fica conosco, Senhor, que jamais nos separemos de Ti e a vitória é certa. Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.